ALMIRANTE Obrigado, Comandante Mason. Veja esta maravilha, Presidente Tianzhao, Líder do Exército Chinês e Chefe das Forças Armadas de Colisão SDC, o filho da puta joga duro mesmo com o governo da China. Eles têm tanto controle sobre ele quanto nós. Esse daí faz o que quer. O Presidente Tianzhao tem a Rússia pelas bolas, Comandante. Se a Rússia se render e se unir ao SDC, serão a maior força militar do planeta. Isso é exatamente o que Menendez quer. Botar superpotências umas contra as outras. Agora, o Irã e a Índia estão sob ameaça. A SDC está fazendo a sua jogada. É hora do J-Soc entrar em jogo. O ataque inicial nos pegou de surpresa e afetou nossas defesas primárias. Aguentamos, mas nosso regimento foi dizimado. Não podemos enfrentar outro ataque. Foi a SDC, Comandante? Nos acertaram por terra e por Vantes. Spectre FOB é vital na defesa da fronteira norte da Índia. Para a resposta rápida, nossa única opção é o helicóptero. O objetivo principal do inimigo é esmagar a grade de defesa, acertando geradores de energia e links de satélite. Se a grade cair, nada vai impedi-los de invadirem a sala de controle central. Se acontecer, Spectre FOB já era e está aberta a temporada de caça na Índia. Estabeleça um perímetro defensivo quando os elementos estiverem no chão. Tropas inimigas estão a um minuto. Todas as unidades em solo, estabelecendo o perímetro. O transformador e a torre alimentam as portas de contenção. Se estas duas posições caírem, o inimigo terá acesso ao mainframe central. Vínculo de câmera de capacete estabelecido. Vínculo de câmera de capacete estabelecido. Câmera clor no ar. Comandando infantaria diretamente. Controle da torreta confirmado. Infantaria sob o meu comando direto. Atacando a infantaria inimiga. Alvo atingido. O inimigo está mirando no transformador. Mirando na infantaria inimiga. Peguei ele. Alvo atingido. Torre de arrefecimento sob ataque. Partir para a defesa. Avançando para neutralizar a infantaria. Torre de arrefecimento comprometida. Coordenar defesa. Peguei ele. A SD é eliminado. Assumindo o controle da torreta. A antena está sendo atacada. Temos um homem ferido. Mudando para a operação remota Claw. Atacando a infantaria inimiga. Forças inimigas atacando a antena. Comandando infantaria diretamente. Avançando para neutralizar a infantaria. O transformador foi comprometido. Ameaça eliminada. Quad inimigo eliminado. Virando nos quad inimigos. Quad inimigo derrubado. Torre de arrefecimento sob ataque. Partir para a defesa. Peguei ele. Torre eliminado. Atacando quad inimigos. Quad inimigo neutralizado. Torre de arrefecimento sob ataque. Partir para a defesa. Ameaça eliminada. Ameaça eliminada. Alvo eliminado. Alvo atingido. Torre de arrefecimento comprometida. Coordenar defesa. Águia eliminada. Foi eliminado. Forças inimigas atacando a antena. Mirando na infantaria inimiga. Alvo atingido. ASD derrubado e eliminado. O transformador foi comprometido. Ameaça eliminada. Ameaça eliminada. Guarda inimigo neutralizado Forças inimigas atacando a antena Torrenta sob meu controle Câmera cló no ar Guarda inimigo está acabado Mirando nos quadres inimigos Torre de arrefecimento sob ataque Partiu para a defesa A antena está sendo atacada Reforços aliados avançando para a assistência Torre de arrefecimento sob ataque Partiu para a defesa O inimigo está mirando no transformador Avançando para neutralizar A antena Temos um soldado sangrando Torre de arrefecimento sob ataque Partiu para a defesa Mirando na infantaria inimiga Ameaça eliminada Guarda inimigo derrubado A antena está sendo atacada Atacando a infantaria inimiga Atirando no cló inimigo Ameaça eliminada Torre de arrefecimento sob ataque Partiu para a defesa Torre de arrefecimento sob ataque Partiu para a defesa Torre de arrefecimento comprometida Coordenar defesa Estamos perdendo a torre Torre de arrefecimento comprometida Coordenar defesa Mirando na infantaria inimiga Ameaça eliminada Torre de arrefecimento comprometida Coordenar defesa Ameaça eliminada Peguei ele Ameaça eliminada Torre de arrefecimento sob ataque Partiu para a defesa Torre de arrefecimento comprometida Coordenar defesa Torre de arrefecimento comprometida Torre de arrefecimento comprometida Coordenar defesa Temos um soldado sangrando Peguei ele A.S.D. eliminado Torre de arrefecimento sob ataque Partiu para a defesa Confirmado Mais tropas disponíveis Baixa confirmada Torre de arrefecimento sob ataque Torre de arrefecimento sob ataque Partiu para a defesa Torre de arrefecimento comprometida Coordenar defesa Atacando infantaria inimiga Avançando para atacar unidade score Mirando nos quads As portas de contenção falharão Se destruírem o transformador Avançando para atacar unidade score Avançando para atacar unidade score Conte os motos despachados Águias no solo Quad inimigo derrubado Mirando nos quads inimigos Baixa confirmada no quad Alvo eliminado Atacando infantaria inimiga A.S.D. inimigo derrubado Mirando na infantaria inimiga Peguei ele O inimigo está mirando No transformador Baixa confirmada Enemigo inimigo Baixa confirmada Um A.S.D. inimigo a menos Forças inimigos Forças inimigos atacando a antena Atacando infantaria inimiga Avançando ao ponto de roda Está marcado Peguei ele Foi eliminado A.S.D. inimigo derrubado Foi eliminado Atacando infantaria inimiga Baixa confirmada Forças inimigos atacando a antena A.S.D. inimigo A.S.D. inimigo A.S.D. inimigo O.S.D. inimigo Peguei ele, AST eliminado Avançando para neutralizar a infantaria Baixa confirmada no quad Mirando nos quadros inimigos Foi eliminado O inimigo se está retirando Base assegurada Objetivo da missão alcançado Objetivo da missão alcançado